Hoje eu descobri que sem o teu amor Eu morreria hoje mesmo Então eu vim aqui, trazendo os meus pedaços Olha o que sobrou de mim E eu sei que o culpado Outra vez fui eu Fiz o detalhe Eu que era lindo e se perdeu Me ajuda outra vez Senhor Me dá de volta o que era meu Me ajuda, me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Me ajuda, me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Eu vou te dar Eu descobri Sem ti eu não vou viver O que seria de mim Se um dia eu te perder Hoje eu vim me humilhar Rasgar o meu coração Deixa eu me derramar E tocar o teu coração Faça o que for preciso Mas não me deixe só Deus não desista de mim Me ajuda a ser melhor Me ajuda Me ajuda, me ajuda Deus Me dê mais uma chance Me dê mais uma chance Me ajuda, me ajuda, me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor Quero ser melhor Que antes Eu quero ser Quero ser melhor Eu quero ser melhor Eu quero ser melhor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É assim Neste mundo de aparência Só se vale o que se tem Quem tem muito vale muito E quem não tem não é ninguém Nem por isso vou deixar Me abater Mas na lei de Deus Que se exalta é humilhado E quem se humilha é exaltado Com amigo ou sem amigo Eu sempre vou lutar Na certeza que está comigo Grande Deus Eu vencerei Vou lutar, vou insistir Eu sei que vencerei Deus está comigo Meu fiel amigo Eu sei que vencerei Qualquer dia esta muralha vai cair Eu vencerei Eu vencerei A prova vai passar A porta vai se abrir Então eu passarei E como recompensa de todas as lágrimas que chorei O trostel da vitória eu receberei E como recompensa de todas as lágrimas que chorei É assim Neste mundo de aparência Só se vale o que se tem Quem tem muito vale muito E quem não tem não é ninguém Nem por isso vou deixar Me abater Mas na lei de Deus Quem se exalta é humilhar E quem se humilha é exaltado Com amigo ou sem amigo Eu sempre vou lutar Na certeza que está comigo Grande Deus Eu sei que vencerei Eu sei que vencerei Eu sei que vencerei Eu sei que vencerei Deus está comigo Meu fiel amigo Eu sei que vencerei Eu sei que vencerei Qualquer dia esta muralha vai cair Eu sei que vencerei Eu sei que vencerei Eu sei que vencerei A prova vai passar A porta vai se abrir Então eu passarei Então eu passarei E como recompensa de todas as lágrimas que chorei O troféu da vitória Eu percebi O troféu da vitória Eu percebi Eu sei que vencerei Eu sei que vencerei Eu sei que vencerei Eu era aquele anônimo em Lodebá Meu pai seria o rei, mas morreu E eu fiquei sozinho, sem ter pra onde ir Foi que alguém de Lodebá me acolheu Meus pais trazem as marcas do que aconteceu Ficaram atrofiados como os sonhos meus Nasci pra ser herdeiro, mas isso não aconteceu Vivi como um mendigo, um plebeu Mas minha história não vai terminar assim Eu não sabia que o rei gosta de mim E mudou, como mudou De novo a esperança renasceu E mudou, como mudou O rei me deu de volta ao que é meu Nem me vê, nem acredita Que sou eu Eu sofri, mas eu venci Aqui estou eu Meus pais trazem as marcas do que aconteceu Ficaram atrofiados como os sonhos meus Nasci pra ser herdeiro, mas isso não aconteceu E mudou, como mudou Vivi como um mendigo, um plebeu Mas minha história não vai terminar assim Eu não sabia que o rei gosta de mim E mudou, como mudou De novo a esperança renasceu E mudou, como mudou O rei me deu de volta ao que é meu Nem me vê, nem acredita Que sou eu Eu sofri, mas eu venci Aqui estou eu Nem me vê, nem acredita Aqui estou eu Eu sofri, mas eu venci Aqui estou eu Eu sofri, mas eu venci Eu sofri, mas eu venci Será que você já imaginou Como será naquele dia Quando você entra no céu ao lado de Jesus Meu irmão como será Será que você já pensou No que ele vai, vai falar Quando olhar bem dentro dos teus olhos E disser teu novo nomear Ah, valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus Valeu Será que você tem noção Do que pra você está preparado O que o olho não viu Ninguém jamais contou E a mente humana jamais imaginou E não há felicidade maior Nem prazer que possa assim ser comparado Vamos tocar no rosto de Jesus E receber aquele abraço Ah, valeu a pena esperar Valeu a pena confiar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus E por Jesus aqui sofrer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus Valeu Valeu Será que você já parou para pensar Que está tão perto aquele dia É hora de se preparar E de sua vida santificar Jesus está voltando E a igreja vai viver o momento Mais lindo da sua história E os anjos lá no céu estão preparados Prontos pra cantar em nossa vitória Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus Valeu Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus Valeu 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 Amém. Amém. Tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar. E quando a dor invade minha alma, parece que vou perder a calma. Então me lembro que sou peregrino, e ainda não cheguei em casa. Mas esse dia vai chegar, e em minha casa eu vou entrar. Nunca mais serei um forasteiro, o céu será pra sempre o meu lar. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Amém. Amém. Peregrino aqui, sou forasteiro. Amém. 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 Sou peregrino aqui Sou forasteiro Tenho saudades do meu lado Onde eu nunca fui Sou peregrino aqui Sou forasteiro Tenho saudades do meu lado Onde eu vou morar Lá não haverá mais dor Lá não haverá rancor Lá não haverá mais lágrimas Lá não haverá rancor Lá não haverá mais dor Lá não haverá mais lágrimas 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 Outra vez Outra noite acordada E aí, do teu lar Outra garrafa vazia Outra vez Você vendeu o coração Se rendeu a paixão A outra fantasia Outra vez Você estragou tudo Nem brigou com o mundo Tá perdendo a família E assim Fez papel de bandido E como um foragido Leva a vida vazia Mas se você quiser voltar Eu posso sarar a ferida Se você quiser mudar Eu vou transformar sua vida Deixa eu provar mais uma vez Meu amor Minha paz Solução Vou arrancar de uma vez Essa angústia É só dois Solução Eu quero�� E aí, do teu pai Outra vez Não tem um amigo que fale contigo Nem te leve pra casa Outra vez Nesta mesa de bar Vendo a noite passar Só a saudade não passa Outra vez Se tivesse outra chance De ser como antes Você faria então E assim De cerveja em cerveja Em moda sertaneja Engana o teu coração Mas se você quiser voltar Eu posso sarar a ferida Se você quiser mudar Eu vou transformar sua vida Deixa eu provar mais uma vez Meu amor Minha paz Solução Vou arrancar de uma vez Essa angústia, essa dor Absorção Mas se você quiser voltar Eu posso sarar a ferida Eu posso sarar a ferida Se você quiser mudar Eu vou transformar sua vida Deixa eu provar mais uma vez Meu amor Minha paz Minha paz Solução Vou arrancar de uma vez Essa angústia, essa dor De solidão Solidão Essa angústia, essa dor Solidão Solidão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ei Joe, esse não é você Você está tão diferente Daquele cara que eu vi crescer Você só quis sair e se divertir Olha só no que deixou Você não soube escolher O melhor pra você E você perdeu Você se feriu e também feriu Quem mais te amou E o show que a vida preparou pra você Você desprezou Você se feriu e também feriu Quem mais te amou E o show que a vida preparou pra você Você desprezou Mas existe uma chance De tudo ficar bem O que Deus fez comigo Para com você também Vem pra Jesus Aceite Jesus E tudo vai ficar bem Vem pra Jesus Aceite Jesus E tudo vai ficar bem E tudo vai ficar bem Você desprezou E tudo vai ficar bem E tudo vai ficar bem Ei, Joe, escute o que vou dizer A vida não é só do jeito que você quer Ei, Joe, olha bem pra você Você se torna alguém que nem mesmo você sabe quem é Você só quis sair, quis se divertir e quase morrer, Joe Você não sabe escolher o melhor pra você e você perdeu Você se feriu e também feriu quem mais te amou E o show que a vida preparou pra você, você desprezou Você se feriu e também feriu quem mais te amou E o show que a vida preparou pra você, você desprezou Mas existe uma chance De tudo ficar bem O que Deus fez comigo Fala com você também Vem pra Jesus 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 Se a gente erra Se a gente erra Fica difícil pra viver a vida Porque o pecado é uma estrada sofrida Eu peço a Deus para me libertar A minha vida Não é vida sem o teu perdão Tu és o caminho, a paz, a salvação Por isso eu te quero reto Vem pra Jesus 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 Sou peregrino aqui Sou forasteiro Tenho saudades do meu lar Onde eu nunca fui Sou peregrino aqui Sou forasteiro Tenho saudades do meu lar Onde eu vou morar E quando a dor invade minha alma Parece que vou perder a calma Então me lembro que sou peregrino E ainda não cheguei em casa Mas esse dia vai chegar E em minha casa eu vou entrar Nunca mais serei um forasteiro O céu será pra sempre o meu lar Sou peregrino aqui Sou forasteiro Tenho saudades do meu lar Onde eu nunca fui Sou peregrino aqui Sou forasteiro Tenho saudades do meu lar Onde eu vou morar Mas ainda não cheguei em casa Por isso a dor Mas ainda não cheguei em casa Por isso as feridas Mas ainda não cheguei em casa Por isso as feridas Por isso as lágrimas Mas ainda não cheguei em casa Mas logo vou Eu nunca fui Eu nunca fui Sou peregrino aqui, oh, sou forasteiro Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui Sou peregrino aqui, oh, sou forasteiro Tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar Lá não haverá mais dor, lá não haverá rancor Lá não haverá mais lágrimas, meu lar Lá não haverá rancor, lá não haverá mais dor Lá não haverá mais lágrimas, meu lar Meu lar Meu lar Meu lar Lá não haverá mais lágrimas, meu lar Lá não haverá mais lágrimas, meu lar Lá não haverá mais dor O que restou de minha fé Os pedaços trouxe a ti Estou em meio ao vento da vaú E esta dor no coração Parece que vai explodir O que restou de minhas forças Usei pra chegar aqui Cheguei no ponto final Cheguei no ponto final Sem a resposta do meu Deus Não posso levantar daqui Não posso levantar daqui Hoje a teus pés Eu me joguei Procurando te encontrar Me leve agora Me leve agora Faça alguma coisa Me leve agora Só por Deus Vem me ajudar Hoje a teus pés Eu me joguei Procurando te encontrar Me leve agora Me leve agora Ou faça alguma coisa Só por Deus Vem me ajudar Eu me lembre agora Eu mê Eu me mexo Sou carente deste amor, dependo dele pra viver, sou tão pequeno, sou fraquinho, se o Senhor não me ajudar, chegou a hora de morrer. Não sei como vais agir, eu não quero saber, ninguém te ensina a trabalhar, só me resta confiar, meu Deus, não me deixe morrer. Hoje a Deus fez, eu me joguei, procurando te encontrar, me lembre agora ou faça alguma coisa. Socorro Deus vem me ajudar, hoje a Deus fez, eu me joguei, procurando te encontrar. Me leve agora ou faça alguma coisa. Socorro Deus vem me ajudar, socorro Deus vem me ajudar. Socorro Deus vem me ajudar. Socorro Deus vem me ajudar. Um mês, meu céu, uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar. Mas pode mexer na estrutura, abrir um ambiente com certos defeitos pra você ficar. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, que minha casa é fraca, não queres ficar. Amorada 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 Papai Espírito Santo Na minha Casa Já deixei a porta Aperta, entrar na minha Vida Me faça morada Trabalha Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Espírito Santo Eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Abrir o ambiente Consertos da frente pra você ficar Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entra na minha vida E faça morada Trabalha Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai E faça morada Lá vem Jesus pelo caminho De uma viúva que chora A vida foi chegando E a morte foi embora Lá vem Jesus pelo caminho De um cobra por ladrão Foi chegando a honestidade E vencendo a corrupção Lá vem Jesus pelo caminho De um homem sem visão Foi quando a luz iluminou a escuridão Matou a sede da mulher samaritana O coxo andou e abandonou a sua cama Chorou o surdo quando ouviu sua meiga voz Se emocionou com a fé do centurião E perdoou lá no calvário O ladrão Da sepultura ressurgiu pra todos nós Vai pra beira do caminho Que Jesus já vai passar Quando ele passa o corpo vive O cego tem que enxergar Chora e grita e toque nele Que ele fará Vai pra beira do caminho Que Jesus já está passando Está quebrando as correntes E os cativos libertando Corre lá, você vai ver O milagre acontecer Quando Jesus passar Gréter, lá vem Jesus pelo caminho Quando você compôs essa música, meu companheiro No que é que você pensou nesta hora? Na realidade eu estava sofrendo na beira do caminho E Jesus me deu essa canção Como se fosse uma resposta Dos problemas que eu estava passando Eu creio Lá vem Jesus pelo caminho De um homem sem visão Foi quando a luz iluminou a escuridão Matou a sede da mulher samaritana O coxo andou e abandonou A sua cama Chorou o surdo Quando ouviu a sua voz Se emocionou Com a fé do centurião E perdoou lá no calvário Um ladrão Da sepultura ressurgiu Pra todos nós Vai pra beira do caminho Que Jesus já vai passar Quando ele passa o morro do filho O cego tem que enxergar Chora e grita e toque nele Que ele fará Vai pra beira do caminho Que Jesus já está passando Está que está quebrando Está quebrando as correntes E os cativos libertando Corre lá você vai ver O milagre acontecer Quando Jesus passar 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 E você chorar de novo Clamando por socorro Pensou em desistir Parece estar tudo acabado O horizonte está fechado Já não sabe aonde Eu sou Deus do impossível E esse teu problema Hoje eu vim pra resolver Deixe de chorar pelas paredes Sai da frente agora Deixe eu lutar por você Não percação Forem pra mim Eu estou aqui Esta provação Vai passar E tu vai sorrir Entrei na guerra agora por você Eu vim aqui hoje só por você Porque te amo Receba a bênção agora pela fé Tua vitória hoje certa é Enxugue o prato Música Música Quando as lágrimas caíram Os meus olhos viram Os meus olhos viram Você dizendo assim É o fim de minhas forças Parece que meu Deus Já se esqueceu de mim Música Mas hoje eu trago o remédio Que estará tuas feridas E dar força pra vencer Música Hoje se for necessário Piso até no aniversário Mas eu te faço vencer Mas eu te faço vencer Não fique assim Olhe pra mim Eu estou aqui Estou aqui Esta provação Vai passar E tu vai sorrir Entrei na guerra agora por você Entrei na guerra agora por você Entrei na guerra agora por você Eu vim aqui hoje só por você Eu vim aqui hoje só por você Porque te amo Receba abenço agora pela fé Tua vitória hoje certa é Enxuve o pranto Entrei na guerra agora por você Foi por você, só por você Receba o benção agora pela fé Tua vitória hoje certa é Enxuve o pranto Enxuve o pranto Deus, talvez fosse melhor Eu ficar calado aqui Deixar que o meu choro e minhas lágrimas Fala sem por mim Vai Hoje eu chorei porque lembrei do que te prometi Mas vejo que estou de volta ao mesmo lugar Olha eu aqui Por mais que eu tente eu não aguento viver longe desse teu amor Não dá pra ir embora Pois estás dentro de mim Aonde quer que eu for Vem Vem Me sara outra vez E me faz sorrir Vem Me perdoa outra vez Fica perto de mim Me ensina a ser fiel e ser segundo O teu coração O teu coração O teu coração Pois sozinho eu sei que eu não consigo Me estende a ser segundo Me estende a mão Vem Vem Me sara outra vez Fica perto de mim Vem Me perdoa outra vez Fica perto de mim Vem Vem Me perdoa outra vez Como é que eu tento, eu não aguento viver longe Desse teu amor, não dá pra ir embora, pois estás dentro de mim Aonde quer que eu for, vem, me sara outra vez Fica perto de mim, vem, me perdoa outra vez E me faz sorrir Me ajuda a ser fiel e ser segundo O teu coração Pois sozinho eu sei que eu não consigo, me estende a mão Vem, me sara outra vez Fica perto de mim Vem, me perdoa outra vez E me faz sorrir Vem, me faz sorrir Vem, me faz sorrir Vem, me faz sorrir Eu não fome, sinto dor E sinto fome como os demais Mas lá no céu eu sou muito conhecido Vem, me faz sorrir 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 Eu não sei Rotei sangrado, decepcionado, com prefeito ocupado, mas meu voto ele perdeu Mas eu, sou conhecido lá no céu, irmão, sou amigo de Deus Quando eu chamo ele vem, a resposta vem, dá problema meu Sou conhecido lá no céu, irmão, pois eu sou de lá Sempre que eu preciso, Deus que é meu amigo, vem me ajudar Você pode ter uma vida apertada, mora de casa, alugada e não ter carro pra andar Essa roupa que você está usando, quem sabe está rasgando e deu sapato, quer furar Mas pra Deus você é um milionário, a vida eterna é teu salário, se você não desviar Quando clama ele vem, na mesma hora diz pra um anjo, desça agora, tu és conhecido lá Sou conhecido lá no céu, irmão, sou amigo de Deus Quando eu chamo ele vem, a resposta vem, dá problema meu Sou conhecido lá no céu, irmão, pois eu sou de lá Sempre que eu preciso, Deus que é meu amigo, vem me ajudar Sempre que eu preciso, Deus que é meu amigo, vem me ajudar Sou conhecido lá no céu, irmão, sou amigo de Deus Quando eu chamo ele vem, a resposta vem, dá problema meu Sou conhecido lá no céu, irmão, pois eu sou de lá Sempre que eu preciso, Deus que é meu amigo, vem me ajudar Sempre que eu preciso, Deus que é meu amigo, vem me ajudar Sempre que eu preciso, Deus que é meu amigo, vem me ajudar Ei, Joe, não sei como vai você Mas vejo pelo teu olhar, que não está nada bem Ei, Joe, esse não é você Você está tão diferente, daquele cara que eu vi crescer Você só quis sair, e se divertir, olha só no que deixou Você não soube escolher, o melhor pra você, e você perdeu Você se feriu, e também feriu, quem mais chamou E o show que a vida preparou pra você, você desprezou Você se feriu, e também feriu, quem mais te amou E o show que a vida preparou pra você, você desprezou Mas existe uma chance De tudo ficar bem O que Deus fez comigo Fala com você, você desprezou Fala com você também E o que Deus fez com você, você desprezou Ei, Joe, escute o que vou dizer A vida não é só do jeito que você quer Ei, Joe, olha bem pra você, ei Você se tornou Você se tornou alguém, que nem mesmo você, sabe quem é Você só quis sair, que nem mesmo você, você desprezou Você só quis sair, e se divertir, e quase morreu E o show que a vida preparou E o show que a vida preparou pra você, você desprezou Você se tornou, você desprezou Você se feriu, e também feriu, quem mais te amou E o show que o show que a vida preparou pra você, você desprezou E o show que a vida preparou pra você, você desprezou E o show que a vida preparou pra você, você desprezou E também Vem pra Jesus, aceite Jesus, e todo vai ficar bem Vem pra Jesus, aceite Jesus, e todo vai ficar bem E tudo vai ficar bem E tudo vai ficar bem Será que você já imaginou Como será naquele dia Quando você entra no céu ao lado de Jesus Meu irmão, como será? Será que você já pensou No que ele vai Vai falar Quando olhar bem dentro dos teus olhos E disser teu novo nomear Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus Valeu a pena Valeu a pena Será que você tem noção Do que pra você está preparado O que o olho não viu Ninguém jamais contou E a mente humana jamais imaginou E não há felicidade maior Nem prazer que possa assim ser comparado Vamos tocar no rosto de Jesus Receber aquele abraço Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena Obedecer E por Jesus aqui sofrer Valeu a pena Naquele dia você vai dizer Meu Deus Valeu Será que você já parou para pensar Que está tão perto aquele dia É hora de se preparar E de sua vida santificar Jesus está voltando A igreja vai viver o momento Mais lindo da sua história E os anjos lá no céu estão preparados Prontos pra cantar em nossa vitória Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena profiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena Obedeceu, que bom Jesus aqui sofreu, naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer, e bom Jesus aqui sofreu, naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Valeu. Amém. Amém. Amém.